As gêmeas Kiraz e Aruna estão internadas no Hospital Estadual da Criança e Adolescente, o ECAD. 11 profissionais participam da cirurgia de implantação de expansores de pele, entre eles, 3 médicos. Rogério Ramu, filho do cirurgião pediátrico Zacarias Kalil, é o cirurgião plástico do procedimento. A gente introduz expansores, que funcionam como um balão vazio, e através desse balão vazio que a gente coloca embaixo da pele, nós depois vamos colocando soro fisiológico, esse balão vai expandindo, e nós vamos criando pele para depois um fechamento da separação delas. O procedimento também conta com o acompanhamento do cirurgião vascular Fernando Martins. A função do cirurgião vascular é estar auxiliando a plástica, trocando informações e impressões. Se houver alguma ruptura de um vaso, a gente está ali para poder ajudar nesse procedimento. As gêmeas têm um ano de idade, são do interior do estado de São Paulo e são acompanhadas desde o nascimento pela equipe do ECAD. O custo de um tratamento assim chega a um milhão de reais, tudo pago pelo SUS. Essa impressão 3D ajuda a entender a complexidade do caso. Elas compartilham tórax, abdômen, bacia, fígado, intestino, genitália e ânus. Então elas estão unidas daqui para baixo, tá vendo? Tórax, abdômen, aqui todo o fígado e a bacia. E essa bacia aqui, vocês podem ver que ela é totalmente unida e da onde sai a terceira perna. Caso ocorra tudo bem com a implantação dos expansores, a previsão é que a cirurgia de separação das siamesas seja realizada no começo do ano que vem. Para o doutor Zacarias Kalil, que já fez 22 cirurgias de separação de siamesas, este está entre os casos mais complexos. A nossa especialidade da cirurgia pediátrica é o mais complexo, porque elas têm três pernas também. Eles só perdem para os genes que são unidos pela cabeça. Cada uma vai ficar com uma perna, ou seja, metade da bacia. Ela só tem, cada uma tem metade de cada bacia. E a terceira perna é outra bacia. Essa aí vai ser, no momento da cirurgia, ela vai ser retirada, mas nós vamos aproveitar a musculatura e a pele também para fazer dois enxertos. Essa aí vai ser, no momento da cirurgia, ela vai ser retirada, mas ela vai ser retirada, mas ela vai ser retirada, mas ela vai ser retirada.